E presta atenção porque o programa Acelera Foz deve movimentar cifras gigantescas aqui na fronteira, veja. Foi lançado na tarde de hoje o programa Acelera Foz, uma iniciativa que pretende colocar a cidade num novo patamar econômico e com inovação tecnológica, a partir de uma série de ações estruturantes que já estão em andamento e preparando Foz do Iguaçu para uma nova realidade. O programa Acelera Foz é parte de um plano de retomada econômica e tem como coordenação estratégica o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Foz, Itaipu Binacional, Parque Tecnológico de Itaipu, Prefeitura de Foz, Sebrae, Programa Oeste em Desenvolvimento, Associação Comercial e Empresarial de Foz do Iguaçu e Conselho Municipal de Turismo. O programa Acelera Foz quer tornar Foz do Iguaçu um polo de inovação e empreendedorismo, com incentivo ao turismo, apoio a empresas, atração de novas startups e investimento em tecnologia para dar seguimento aos investimentos que vêm sendo feitos pela Itaipu em infraestrutura. O investimento previsto ultrapassa R$ 22 milhões, dos quais cerca de R$ 10 milhões provenientes da Itaipu Binacional, R$ 2 milhões do Parque Tecnológico e pouco mais de R$ 10 milhões de outros parceiros. O retorno esperado é a movimentação de mais de R$ 435 milhões em médio prazo. As ações propostas complementam os grandes investimentos que a Itaipu vem fazendo em obras estruturantes, como é o caso da construção da segunda ponte entre o Brasil e o Paraguai e a ampliação do aeroporto internacional. Investimentos, claro, sempre muito importantes aqui para toda a região, não somente para a fronteira, mas também todo o estado do Paraná. Investimentos, claro, sempre muito conhecido como é o Brasil.